Dona Maria, sua filha, tá bem Dona Maria, sua filha, tá bem Rabale, rabale, vai Dona Maria, sua filha, tá bem Dona Maria, sua filha, tá bem Rabale, rabale, vai Rabale, rabale, vai Rapaz novinha que tem um grande coração Se é que cê me entende Hoje é sem maconha E ser baseado na mente Hoje eu tô são É pra mostrar que a brisa minha é retardadice mesmo Da mente, meu, normal Sou louco desse jeito mesmo Idiota, idiota Beijou na boca da menina Que chupou minha piroca Idiota, idiota Beijou na boca da novinha Queima boa minha pena Aquela barba É micellar novamente E aí DJ T7, mais bravo de São Paulo Dona Maria, sua filha tá bem Rabali, rabali, vai Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Rabali, rabali, vai Rabali, rabali, vai Dona Maria, sua filha tá bem Mas novinha que tem um grande coração Se é que cê me entende Hoje é sem maconha, é sem baseado na mente Hoje eu tô são É pra mostrar que a brisa minha é retardadice mesmo Na da mente, meu, normal Sou louco desse jeito mesmo Idiota, idiota Beijou na boca da menina que chupou minha piroca Idiota, idiota Beijou na boca da novinha que mamou minha piroca E aí DJ T7, mais bravo de São Paulo E aí mista lá novamente Tchau, tchau